No boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira pela Secretaria de Saúde de Pato Branco, 15 novos casos foram confirmados. Pato Branco tem agora 49 casos de dengue. Somente em 2024 já foram mais de 1.140 notificações da doença. O índice de infestação do mosquito também aumentou. Agora é de 2,9%. O estado é de alerta. As ações de combate à doença continuam. Nesse momento, o mutirão de limpeza é realizado no bairro Alvorada. A secretária municipal de saúde, Lilian Brandalize, lembra que a ajuda da população é fundamental para conter o avanço dos casos. Nós intensificamos ano passado, terminamos no início deste ano, todo o município em termos de mutirões. Iniciamos novamente, mas só isso não resolve. Só tirar lixo das casas não resolve. Por quê? Porque precisa que isso tenha uma continuidade. O município não consegue dar conta de fazer isso em tempo, em todo o município, em um tempo muito rápido. Precisa que as pessoas entendam que a gente precisa compartilhar essa responsabilidade. se cada um, pelo menos uma vez na semana, olhasse o seu terreno, as plantas, a caixa d'água, a cisterna, o pote do cachorro, de água dos cachorros, que precisa lavar, esfregar, porque o ovo gruda naquela superfície. Então, precisa lavar, não deixar vazio. Enfim, as informações todo mundo tem. O que precisa é atitude. A dengue é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, quando o inseto carrega um dos quatro sorotipos do vírus. Necessita de água parada para sua reprodução e, a partir da eclosão dos ovos depositados, em dez dias, chega à fase adulta. Lembramos mais uma vez os sintomas da dengue. Febre alta, dores no corpo, nas articulações, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos, dor de cabeça e falta de apetite. Em caso de sintomas, não se automedique. Procure a unidade de saúde mais próxima para atendimento médico. Inclusive, sobre os atendimentos na UPA, a unidade de pronto atendimento de Pato Branco, a secretária municipal, Lilian Brandalize, falou sobre a situação, a grande procura por atendimento na UPA, não só por conta da dengue, mas também de outras doenças. Hoje, a nossa UPA, ela está com três tipos de queixa, vamos dizer assim. Covid, que aumentou, né? Ele está começando a diminuir, mas aumentou, aumentaram os casos. Então, Covid também tem febre, tem tosse, né? A dengue, que tem dor no corpo, febre, enfim. E nós estamos tendo também resfriados muito fortes. Então, é uma mistura de sinais e sintomas. Então, a gente pende a população, assim, vão, não vai todo mundo para, vão procurar as unidades também de saúde, né? Porque a UPA está lotada. Isso faz com que a população comece a reclamar, dado o tempo e da demora no atendimento. E isso vai ocorrer. Não tem milagre, né? Não existe milagre. Quando você tem uma demanda maior, o teu tempo de atendimento também vai aumentar.